Não, eu te confia, eu te levava, me tratava como uma família Michael, vamos só te machucar Ei, você me disse quando o tempo veio? Eu sei, eu estou desculpa É pra matar, né? Eu deveria ter clipado você na sua... Ah! 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 E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, com vocês viram aí no início Escolhemos a opção B, que é matar o Michael, eliminá-lo e o negócio é o seguinte, mano Nós vamos lá na casa do Michael pra ver o que se passa, o que está acontecendo lá O que acontece com a sua família Até se passou aí uma semana mais ou menos aqui no jogo Depois do acontecido, beleza? Então bora lá pra casa do Michael Ver... Não sei se vocês já viram, mas a Amanda manda um monte de mensagens e tal pro... O Jimmy liga pro Franklin, não sei se vocês já ouviram isso aí É, tem vários vídeos aí que eu mostrei isso aí O Jimmy, por que você matou meu pai, não sei o que, não sei o que O Lester também, né? Ele acaba mandando uma mensagem... Trevor... A mulher é louco, mano Eu recomendo você... Ficar eliminando os personagens não, mano O esquema é você fazer a opção C, né? Que é manter os dois personagens vivos Então... Vamos ver o que está... O que está pegando lá na casa do... Do Michael Já está próximo aqui Vai dar um corte, mas como a gente já está próximo... Caramba Como a gente está próximo aqui Então está sussa Ali a casa do Michael Vou parar o carro aqui, hein galera Descer A princípio Parece que está tudo normal Será que eu consigo entrar aqui? Está fechado, velho Por que? Aqui, aqui, aqui abriu Opa Ih, caramba Está pegando fogo Ué Que isso? Está fechada a casa Que isso? Está pegando fogo Quem colocou fogo na casa do Michael, velho? Mano, está tudo fechado Nossa, mano Pegar o extintor aqui, galera Aquele extintorzinho que a gente tem aqui no jogo Vou tentar quebrar essa porta e entrar, velho Cadê? Muito bem, ó Estamos com o extintor aqui Caraca, está pegando fogo tudo Será que dá para entrar por aqui? Mano, a porta está toda fechada, velho Vou tentar estourar isso aqui Não quebra Aí, galera, arrancamos, arrancamos Abre Ué Tem outra Aí, aí Ih, meu Deus Entra Tem alguém... Aí entramos O que é isso, cara? O que é isso aqui, velho? Meu Deus do céu Quem está aí? Ei! Caraca Mano, que bagulho bizarro Ei! Que isso? Me deu uma facada Quem deu uma facada? Que isso? Meu Deus, sai! Mano, eu estou tomando uma facada aqui, velho Quem está me dando uma facada? Sai, diabo Sai, sai, sai Anda rápido aí, velho Que isso, cara? Peraí, galera Eu não consigo usar a arma aqui dentro, velho Tem que colocar pelo menos um nível de procurada para pegar a arma aqui dentro Que que é isso, cara? Na casa do Michael Que viagem é essa? Olha aí, mano O Michael É o... Como é que chama aquele cara lá? O... Que ficava com a Amanda lá, mano Que viagem é essa? Olha isso, velho Caraca, é um espírito! É isso Morre! Que isso, cara! Mano, o que aconteceu aqui, cara? Quem tá causando isso? Outra aqui! Outra aqui! Que diabo é isso? Quem tá causando isso? O que é isso, cara? O que houve aqui, mano? Olha ali, galera! Tem um corpo ali, cara! Caraca! Mano, isso aqui tá parecendo um bagulho satânico, tá ligado, velho? Olha isso aí, ó! A mulher ali, ó! Mano, isso aqui tá parecendo algum ritual, maluco! Isso aqui tá com muito cara de ritual, galera! Muito, 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 mano! Caraca, que coisa absurda, velho! Ah! Que isso, cara? Não, velho! O que que eu tô vendo aqui, velho? Mano! Caraca, eles morreram, velho! São almas! E caixões! Os corpos deles estão aqui? Olha o que que aconteceu aqui, mano! Mano, vou sair daqui! Vou sair daqui! Galera, o que que tá ocasionando isso, mano? O carro da Amanda tá aqui, velho! Meu Deus do céu! Caraca, velho! Ih, o que que é aquilo? O que é aquilo ali na quadra? Cara, não tô vendo direito! Mano, o que que é isso? Meu Deus, é um sinal de uma... É uma cruz deitada, velho! É um ritual! Peraí de subir pra ver se é mesmo! Deixa eu olhar aqui de cima! Ah lá, tá vendo, ó? Será que é uma cruz deitada, velho? No formato... Ah lá, ah lá, ah lá! É uma cruz mesmo! Mano, alguém tá fazendo ritual ali embaixo! Vamos lá, vamos lá! Quem tá por trás disso, velho? Quem tá por trás disso, velho? Olha isso, cara! É a Amanda! Mas o... Quem tá aqui dentro? É o Michael! Olha aí, velho! O caixão do Michael! Desenterraram o Michael! Que loucura, mano! O que que vocês tão fazendo? Acorda! Cara, é aquele cara da... É o Christopher Mage, mano! Aquele cara da... Da Epsilon! Ei, ei! Corda! O que que vocês tão fazendo? Tão tentando ressusc... Corda! Que isso? Estão possuídos! O que que você tá fazendo aí? Ei! O que que vocês tão... Mano! Caraca, galera! Olha aí, velho! O Michael morto! Jesus, mano! Que loucura, cara! Tá aqui, cortou o ritual? Bora lá ver, mano! Vamos lá, vamos lá! Olha aí, velho! Mano, na moral, velho! Vou sair daqui, cara! Você é louco! Antes que um demônio desse aí, entra no meu corpo! Você é louco, tio! Bom, galera! Bagulho assustador! Depois da morte do Michael! Olha lá! Parou a fumaça! Eu não quero nem saber, velho! Vou embora daqui! O carro tá aqui? Bom, se gostou, clica no gostei! Compartilha! Bagulho assustador! Se inscreve no canal! Obrigado por assistir! Até uma próxima! E fui!